já gravado oi pessoal aqui é o balubi gamer trazer mais um vídeo hoje nós vamos aqui jogar fortnite com um convidado especial chamado zinho e amigo dele rodrigo games e os caras raros faz tempo que eu não veio aqui no canal e eu apareci pela primeira vez aqui e os carregos tanto faz é o que a gente vai jogar e que a gente vai jogar criativo é não não ele era para o presidente ainda se eu tenho medo de uma hora de questões a gente vai ter o que eu quero 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 que eu não sei se não tem uma questão de uma questão de uma crise de preçosos muito iniciado e se que ela fez em que a gente tem que fazer o que a gente tem ela é a ilha tá vamos nossa ficou muito bonito olha que casa bonita todo de ferro só falta colocar coisas aqui tá já voto gente olha o zinho colocou uns estresse aqui velho eu também vou colocar espreito é que colocou espreito com coca espreito tem que apertar b aí você tem que ter liberado pelo menos tem spray aí tem um do homem e lanha deixa eu colocar na minha casa né pra ver se é minha casa não a casa do homem e lanha que eu vou colocar alguns estres de fácil né tô com a minha mãe oi 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 sky coloca aqui na escada tipo tocou muito spray pedra pedra hd 20 2017 tem como colocar a sua cara deixa eu ver não deixa eu deixar esse desse 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 tá não dá o minanha o minanha é porque eu gosto do gosto da marvel então você tá construindo aqui né tipo aquelas casas eu vou fazer a parede tá tá eu e o pedro a gente tá fazendo o bagulho certo aqui tá sim tão bom quando a gente tá fazendo o acima ele tem um sério eu tô me sentindo escrava de efe a gente quer essa parede pronta em mente esquece a gente tem três três para cada pessoa vocês não vão entrar agora porque eu vou ficar aqui preso eu tenho que ir até a porta o cara é que você deu uma idéia boa né o b valeu mano essa idéia foi maravilhosa nossa um monte de torreta velho é aqui em baixo aqui em baixo pra ver se tem um inimigo aqui embora colocar um monte de bagulho de barreira essa torreta é uma sentinela equipe um monte de barreira de dano duplo velho aqui ó coloquei aqui a torreta lindaria o o magnífico o o carro do carro de colocar um carro aqui né o carro o quadro já tem que colocar um quadro já estou aqui um quadro já estou aqui um quadro já estou aqui e um quadro e aí gente quem quer usar o avião levanta a mão espera de chegar aí peraí cadê tu roda eu vou começar ah não ah é o único jeito de decolar voo ah quero usar, quero usar, quero usar ah DREGO você está fugindo da parte nossa eu não estou fugido eu sou um fugido dá licença ah não ah velho a gente está fugindo tudo desculpa não fui eu essa foi a melhor ideia que a gente ia ter olha olha que deve dar um tiro vem daí, vem daí vem daí sai do avião e não dropa na base sai do avião e dropa na base? não sai do avião mas não dropa na base eu estou tentando amenizar os danos tá gente corre oi não ah não não desculpa não fica segurando shift ah tá segura shift ah tá entendi entendi fica segurando o e fica segurando o e agora segura o e segurando segura ai mano tu quase destruiu a base eu quase te mato você quer eu juro que você quer você quer você vai você quer mais dois dias sem computador você que sabe ah não é mais chato nadar nem que nada aquela piscina é minúscula uuuu vai rodrigo vai rodrigo eu não quero troca troca ai caramba que susto que to mandando por que você ta cuita uuuu 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 vai vem cá eu já sei eu pintei a raiz mas eu não gosto uuuu 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 vai logo né você me elogiando que você vai ficar aí uuuu uuuu vai rodrigo vai rodrigo vai a chuva ah eu não quero ir pra piscina pode ir pra piscina vai rodrigo vai rodrigo o cara cair no avião não sabe eu sou um menino de roça porcam vai rodrigo ai que chato vai ó meu deus que aconteceu com o avião vai ver aonde o tirou ai eu não quero Um minuto pra sair trocada Eu não quero Cês me forçam a ir, sendo que eu não quero ir Eu vou descer aí, tá? É uma chata piscina, não tem nada pra fazer Ah, não desliga Eu não tô desligando Fecha o jogo Fecha tudo Cês tão me obrigando a descer lá mesmo Caraca, eu fiquei uma amiga Eu peino numa piscina, piscina é legal Cê vai fazer um vacanço? Eu não vou fazer nada, eu vou ficar sentado E esperar a viagem inteira acabar Ah, revoltadinho Eu saiozinho Ah, sério? Tu já tá... Tu ainda tá gravando? Tô Então saio do avião agora Porque agora a gente vai finalizar o vídeo Tá, deixa eu descer aqui, né? Não vai quebrar Não, não, não Eu to... Eu apertei o botão de parar O que eu falei? Ai, meu! Eu não sabia! Cadê você? Cadê? Fica aqui, ó Ah, vai Um, dois, três, pula Ai, droga, quase Quase, pera aí Vou pegar mais um minuto, senão Pula Mais um Mais um Mais um Vai Ai Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Vamos tentar? Vai, 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 vai Fan, cofa, 행 Vai, pula Ai, 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 ai Ai, 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 ai. Aaaaai! aaaaai! Alive Tá pronto, agora vou acabar o vídeo né, vamos chegar aqui né Calma bom bom aí né mas não vai é bom ó calma a meta vai ser de 20 de 20 duvido você chegar até 20 likes aqui nesse vídeo lá vai e vai vamos ai droga quase de novo pai vai ai 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 tá pessoal da cara aqui inscreva-se no canal ative o sininho de notificações agora vamos tentar fazer mais uma vez deixa eu sair né mas vamos tentar pegar munição pegar agora tá vai pula vai pula de novo vai pula oi aqui no agu oi querido cai na água hippie acabou